Seu sortudo! Ele está tentando encontrar o trem! Nós podemos conseguir! rápido! Seu fortuna! Seu fortuna! Ele está tentando encontrar o trem! Não! Não! Caralho! Estou abaixo! Caralho! Isso parece mais rápido! O momento GTA V! Bem lembrado! Realmente lembrou GTA V! Pode ser pior, hein? Podemos matar você na frente do trem. Ele só tem uma boa ferramenta, é tudo. Sergio Morel sempre foi sorte. Ele foi nascido com mais braços do seu irmão. Certo. Pegá-lo, boss. Não! Você tirou esse trabalho. Você cortou as miras sobre isso. Vamos deixar o cara que matou Galati. Tome aqui tem todos os políticos preocupados. Talvez ele possa colocar Sergio no chão. O que eu preciso saber sobre esse cara? Além disso, ele tem o cara de sorte. Ele tem o cara de fogo. Sergio é o melhor ganador de Morelos. Ele controla as unidades. O que significa que ele controla as portas. E atacou tudo que é importado na cidade. Nós matamos ele, e uma grande parte de Morelos vai ser eliminado. Tem ideia de como chegar a ele? Eu não quero acabar em um árvore como esses dois. Você vai para o seu arroz. É um trabalho custom. Attachá-lo para o seu carro. Vai ser uma torta humana quando ele se tornou a porta. É segura a carreira. Não deixe de deixar. Se mexer. Se mexer. Sim, segura. É segura. Meu Deus. O povo louco. Tudo bem, Tommy. Para todos os caras que Morelos foram mortos. E para todo o dinheiro que ele tomou. Deixar. 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 Essa missão aqui vai ser maluca, velho. Tô até vendo. Agora eu consegui abrir lá, ó. Vamos... Pegar esse... Essa carta que tá escondida aqui, ó. Antes que eu esqueça. Pepe? Meu amigo Pepe. Uh. Tô suando. Muito. Tô suando. Tô suando. Tô suando muito. Tô suando muito. Não, vou entrar aqui, né. Tem um... Vamos pegar um carro ali, ó. Pra quê que eu vou à pé nesse lugar? Faz sentido. Vou pegar esse aqui mesmo. Aê! Vamos que vamos, pessoal. Eu pensei que dá pra ir reto ali, mas não dá. No GTA a gente sai cortando os caminhos, né? Aqui não dá, não. O cara é louco, velho. O cara entrou na minha frente. Esse jogo aqui é assim. Você ficar um segundo sem prestar atenção nele, você já era, velho. Alguém vai cortar a sua frente. Tem buzina? Também tem, ó. Pior do que os NPCs do GTA. E olha que os NPCs do GTA são mestres, hein? São muito chatos os NPCs do GTA. Vamos embora. Vamos até a casa do Sérgio. Estamos chegando, João, galera. Estamos chegando, estamos chegando. Chegamos. Vamos lá. Tá, então eu tenho que ir lá. Mas faça silêncio. Beleza, tem um lugar por aqui. A gente volta pelo mesmo lugar que nós viemos. Guerra gelada? Eu nem sei o que é o Guerra Gelada, Lucas. O que era o Cyberpunk, só. Ah, sim. Bem lembrado. Tá bem, tô bem. Tô bem ansioso pra jogar. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira agora começa. Sim, eu ainda estou aqui. E sexta já tem live, já. Ei, pariu! Meu Deus, velho. Não era pra ela, era pro cara. Não, não, não. Não! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Tomei, o que está acontecendo? Tomei, o que está acontecendo? Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Viní. Tomei, 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 tomei. Ei, peça-te, tomei. Tomei, tomei, tomei. O que acontece, acontece. Não há nada que você pode fazer sobre isso agora. Sergiu, tomei. Tomei, tomei. O que, o que, o que você está falando? Sam e Pauli o encontram. Ele está no restaurante de Jorge. Você precisa ir lá rápido. Ok. Nossa. Vai levar a família toda. Explodiu a mulher, não tinha nada a ver com isso. Agora a gente tem que ir lá no restaurante pegar o cara que está lá. Missão maluca é essa? Aê. Aê. Os caras andam de arma no meio da rua nessa época. Estava tranquilo, hein? O que é isso? Fala aí, Kian, beleza? O que é isso? Bate esses cães! O cara gosta de matar inocente, pô. Muitos com ela. Ok, estamos terminando aqui. Vamos lá, temos que ir com o chão. O Sergium está chegando. Vamos pegar o cara. Cara, como é que esse cara sai vivo ainda? Esse cara é Highlander. Como é que você está, Quinha? Tudo bem, cara? Estou num momento de muita ação aqui. Acelera aí, porra. O cara é vesgo, pois é, velho. Quase que eu atropelo o carrinho do cachorro quente aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo alcançar esse cara. Estou bem também. Sai, sai da rua. Ai meu Deus, passei. Opa, consegui passar em leso aqui, hein. Poderia, poderia ser sim, viu. Sai. Deu um atropelado em alguém ali. Cyberpunk, rapaz. Cyberpunk é um jogo que eu também gostaria muito, viu. Ai. Tomara, tomara que eu consiga trazer o jogo aqui para o canal. Uh. Ai. É. Não. O mundo sicher tem. Ag check. Vou mostrar como é que ela vai ter, vai. Porra também o cara vai ter umappa from theities. Ninguém para o carro. Pelo amor de Deus Ninguém para esse carro O que vocês estão fazendo? Matem-se É agora, hein É agora, hein Acabou as balas Nossa, tem um cara de sniper lá em cima Se eu não matar aquele cara de sniper lá Eu vou morrer Ai Matei Toma Que loucura Eu estou procurando arma aqui Onde tem arma? Aí Pronto Ah, agora vem a Thompson Tá Eu não Morreu ou não morreu? Cara, cadê a arma? Não pega a arma. Morri. Que honra, que estilo, rapaz. Aqui não tem nada disso. Eu vejo ele. Lindo para o golpe. Nossa, aqui eu estou muito exposto. Morri. Oxente. Ei, você morreu. Vamos lá, carregar o último salvamento. Fala aí, respawn. Como é que está, velho? Tudo jóia? O cara não morre, velho. Pronto, morreu. É da mãe, não vem correr para o meu lado, não. Mancha, biraca. É. Tudo de boa também, respawn. Agora eu vejo você. Valeu, Edu. Obrigadão aí pelo... Ai, eu vou morrer. Obrigadão aí pelo host. E aí, Cacau, tudo bem? Galera que chegou do Edu, sejam bem-vindos. O Edu estava lá jogando Assassin's Creed. Odisse. Ai, o cara aqui. Nossa, que beleza, hein? Mata, 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 mata. Estamos chegando. Chegando no ponto aqui. Como é que está? Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu não vi quem foi que chegou aí, e que foi que foi. Mas para quem não me conhece, me chamo Thiago. Faço lives de segunda, quarta e sexta. Jogos variados. Ai. A partida às sete e meia da noite. Ai. E agora o bicho está pegando. E se divirtam aí, tem botão Pra mudar a voz Tem botão pra vocês escutarem as coisas do As frases mais famosas do Chaves Tô vendo que a skill Tá mais evoluída que eu, louco Calma, vamos com calma Deixa eu ver onde que eu tenho que acertar primeiro Aqui, ó Morri Não Filha da mãe, morri Ziquei, ziquei, aí, ó Não dá nada, não Já é a segunda É, essa missão aqui, ela falta bala, falta bala De novo, né? Tô vendo a rabra de novo O cara ali em cima é o cara mais chato e mais difícil de matar Vai, põe a cara aí de novo que eu vou Eita, pô Valeu, Edu Aê Deu o cara Ah, o cara tá fugindo Medroso de uma figa aí Tem um outro que tá ali Que susto Aê, pegou Peraí que agora a gente avança Pronto Pronto Tem um cara lá na frente Cara, que missão demorada Foi bem alto mesmo O Plim O Plim foi É bom saber que eu abaixo ele depois Ai Onde esses caras? Não Pensei que eu ia morrer agora Tem que pegar uma submetralhadora aqui Porque tá difícil de achar munição Opa, tem um negócio de vida aqui Vou usar esse negócio de vida aqui primeiro Ui, é munição só porque eu falei que tá difícil Aê Cadê o cara? Eita, sempre põe pra recarregar na hora errada Não Aê Vamos lá Tá rolando aqui É, vamos apertar aqui Interagir Isso aqui vai abrir algum galpão, se não me engano Solte os freios do trem Ai, ai, ai O que que isso vai, vai acontecer O que que isso aqui vai virar? Ah, já vi O que que vai virar? Sim, sim Ok, ó Agora todo mundo voltou pra cá Acabou o contrato deles No Facebook Ah, eu morri? Eu nem vi Eu nem vi Eu morri Eu morri Nem vi, pô Que sacanagem Nossa, que missão, cara E aí, Edu Como é que tá lá Nosso inscrito Tá curtindo? Olha esse tiro O que que é isso, hein? Boa Fala aí da sofrência Subligindo nível É Já me falaram mesmo Que Assassin's Creed É complicado É complicado Pegar esse cara Nossa Olha o perigo Galinha macumbada Você não é tão lucky Bastard Espera Não Nossa Que violência Pra que tudo isso? Acabamos mais uma missão aqui Pessoal Que bom Terminamos aí Seu sortudo